Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Atletas no Ar, aqui na rede Boas Novas, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. Nosso programa de hoje está recheado. No quadro Atleta por Ele Mesmo, nós temos o ex-jogador da seleção de futebol de areia, Bueno. No quadro Atletas em Campo, uma entrevista com os vencedores da primeira corrida e caminhada, você, Cristão. Sebastian Vettel vence o GP de Singapura e esquenta o Mundial de Fórmula 1. Sendo o Mundial de Surfer e liderança brasileira na ginástica artística. E a bola rola pelo Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Você pode participar do programa de diversas formas. Manda pra gente um e-mail no endereço atletasnoar, arroba boasnovas.tv e você vai concorrer a um dos nossos brindes. No momento a gente tem a Bíblia. Temos a Bíblia e as camisas. E as camisas. Pode, vamos lá. Pode falar com a minha. Semana passada, vamos mostrar de novo. Através do nosso e-mail você vai concorrer à Bíblia dos Atletas de Cristo. Tá aí, ó. Tem testemunhos, logo no início, tem vários testemunhos de atletas cristãos, atletas consagrados, pra você poder saber um pouco mais da história deles e do testemunho deles. E também, através do nosso e-mail, tem a blusa que tá aqui na mão do Natan, ó. Deixada pelo nosso querido Fabiano Jacarezinho, que já tá sendo sorteado. São três blusas. Essa é uma delas. Semana passada, nós tivemos 13 compartilhamentos, Natan e Miriam. 13 compartilhamentos. Da foto que a gente colocou na página do Face do Atletas no Ar. Então, essa blusa aqui já tem um ganhador. A gente vai anunciar, quando tiver os três, a partir da próxima semana, nós vamos anunciar todos juntos. Mas essa daqui já tem um ganhador, que foi um dos 13 que compartilharam a nossa foto lá no Facebook, na página do Atletas no Ar. Tem essa aqui também do projeto... Essa blusa também tá sendo sorteada, através do nosso e-mail e lá dos compartilhamentos no Facebook, na página do Atletas no Ar. Tá aí, ó. O missionário Elmo. Foi isso? Elmo. Elmo, que deixou pra gente essa camisa aí. E a bermuda. E a bermuda também. Tem um short também pra você ficar pronto, já uniformizado pro seu futebol. É muita camisa pra galera. É isso aí, tem muito prêmio. E além disso, também tem o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você sabe que você pode entrar na loja virtual e comprar aqueles produtos lá. Tem a garrafinha, além da Bíblia também, tem a camisa nova, né, Miriam, que já tá lá no site. A camisa. E não se esqueça que as inscrições pro Congresso de Atletas de Cristo já estão abertas. Se você acessar o nosso site, a nossa página, você vai ver como se inscrever. Não pode perder essa oportunidade. Isso, vai ser em BH, em dezembro desse ano, as inscrições já estão abertas. Você fica ligado, porque ano passado foi uma benção, a nossa equipe esteve lá e nós mostramos aqui pra vocês como é que foi. É uma grande festa de todos os atletas. Diversos atletas e é bom que a gente consegue conversar com vários deles, sempre muito solícito, é sempre muito bom. Muito legal. E tem mais novidades pra você. Você pode mandar informações pra nossa produção pelo WhatsApp. Olha só. Agora você também pode participar do Atletas no Ar pelo WhatsApp. Mande para a gente imagens do projeto esportivo de sua igreja, você e sua família ou amigos praticando alguma atividade física. Ou se estiver assistindo alguma competição no local, filme ou fotografe e mande para nós não se esqueça de incluir algumas informações, como o lugar onde foram feitas as imagens, detalhes sobre o assunto e também o nome de quem gravou o vídeo, para que a nossa equipe dê os devidos créditos. Ah, e é importante gravar com o celular deitado, para que as imagens ocupem toda a tela e apareçam por inteiro. Entre para o nosso time. É o Atletas no Ar, cada vez mais perto de você. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos conferir o testemunho do jogador Bueno, que atuou também pela seleção brasileira de futebol de areia. Eu tive um convite pela Renata, que me fez um convite de participar. Fiquei muito contente, vim com a minha família, minha esposa, meu filho estão aí. E eu tive a oportunidade de encontrar o Benjamin aqui, um amigo, irmão de seleção brasileira, de vários títulos juntos. E é um evento muito legal, né? Você vê que está todos com uma energia muito boa, positiva. Acho que não tem coisa melhor um lugar desse maravilhoso aí, que a gente está aqui participando disso aqui. Eu realmente estou muito contente de ver a minha primeira participação desse evento. Eu não sei nem se eu posso falar um testemunho, né? Assim, o Benjamin, o Benjamin, assim, me mostrou um outro lado que a gente não conhecia. Cada dia a gente vai conhecendo mais um pouco, né? Da palavra. E a gente vai acreditando mais. As coisas boas vão acontecendo na vida. Eu e meu filho, eu e minha esposa, a minha família que eu construí. E aí, cada dia a gente vai aprendendo mais um pouquinho, eu estou contente com essa caminhada minha aí. A minha carreira de futebol, eu sou aqui da Geraldo Severiano, Botafogo. Joguei muito bola aqui. Estudei no Minas Gerais, na escola aqui em Botafogo. Aí comecei a jogar bolas peladas em rua, no play. Aí fui para comemorar em Copacabana. E aí eu tenho... A maior parte da minha carreira foi na Ladeira do Estabajara, numa comunidade muito boa que tem, em Copacabana. Estudei ali, conheci vários amigos, várias peladas na quadra. Aí eu depois fui para o futebol de areia. Joguei pelo Juventus, um time muito conhecido em Copacabana. O Benjamin jogou também, passou também por lá. E aí dali foi, seleção brasileira, campeonato pelo Botafogo, onde eu joguei, pelo Vasco. E hoje eu estou jogando pelo Flamengo, no futebol de areia. E essa caminhada foi assim mesmo, pelada. Graças a Deus, consegui chegar. E o Bueno também, só teto de Cristo. Está aí o testemunho do Bueno. Isso aí, mais um testemunho que foi alcançado lá na corrida. Você, cristão, no dia 7 de setembro, o Bueno também estava lá participando. E sempre muito importante. A gente viu, da semana passada, a gente viu o testemunho do Benjamin. E hoje a gente pode ter também um pouquinho mais de noção da importância do Benjamin que está alcançado dentro da seleção brasileira, né, Miriam? E você vê, assim, alguém que está começando na fé, né? Aquele desejo de conhecer mais sobre Deus. Muito legal, muito legal. Ele falou que na seleção brasileira de futebol de areia, tem a reunião, né? Que é o Bruno Xavier, o Mauro, o goleiro. Eles se reuniram e foi assim que ele começou a conhecer a Deus, conhecer toda essa fé. E todos alcançados pelo Benjamin. Todos alcançados pelo Benjamin. Benjamin é quase um pastor do Benjamin. É um pastor da congregação de futebol de areia, de futebol de areia. A gente ouviu, na semana passada, o Benjamin falando que não entendia, às vezes, porque Deus ainda estava permitindo ele ficar na seleção brasileira. E depois ele explicou que ele entendeu como Deus o usou lá dentro da seleção brasileira de beat soccer mesmo, de futebol de areia. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de ginástica. O Brasil foi o grande campeão da temporada 2015 da Copa do Mundo de ginástica artística. A equipe assumiu a liderança do quadro de medalhas após a sétima e última etapa, disputada lá na Croácia. Foram três ouros com o Arthur Zanetti, sempre ele, sempre muito bom o Arthur Zanetti, nas argolas. O Arthur Nori, Mariano, na barra fixa. E a Jade Barbosa, voltando, na trave. Destaque também para a estreante Tauane Araújo, de apenas 16 anos, terceiro lugar nas barras assimétricas. Caio Souza também ficou em terceiro lugar na barra fixa. Essas vitórias somaram outros cinco títulos conquistados em etapas anteriores, com o Zanetti três vezes, Angelo Assunção e Flávio Assaraiva. No total, o Brasil conquistou 23 medalhas. Além de oito ouros, teve oito pratas e sete bronzes. A Copa do Mundo é uma competição individual por aparelhos, mas ela não classifica para o Mundial nem para as Olimpíadas. Por isso, os nossos principais atletas brasileiros agora focam o Mundial de Glasgow na Escócia, entre 23 de outubro e 1º de novembro. Esse torneio, que é por equipes, traz os melhores para as Olimpíadas do Rio. Isso aí. Então, a partir do mês que vem, os nossos atletas da ginástica vão começar a ter a oportunidade de garantir suas vagas nas Olimpíadas do ano que vem. Isso foi só um aquecimento que agora o jogo é certo. Mas a Copa do Mundo também tem um grau de dificuldade. Não, com certeza. E pelos resultados já chega a aquecimento do lugar. Mas foi uma excelente preparação para a Seleção Brasileira agora entrar de cabeça com tudo. O Arthur Zanetti, ele está espetacular, desde o ouro olímpico dele. O que mais me adianta é que ele é um atleta com todos os princípios do esporte, um camarada muito ético, muito legal. É um orgulho para a natureza. E ele batalha pela ginástica, né? Ele protesta quando não tem estrutura. E é isso aí, o atleta também tem que ser um pouco do porta-voz da sua competição, né? E ele realmente, ele veste a camisa. Eu admiro muito o Arthur Zanetti. Vamos falar de Fórmula 1 agora? O alemão Sebastian Vettel venceu de ponta a ponta o GP de Singapura. É a 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen da Ferrari completaram o pódio. Com o resultado, Vettel chegou a 42 vitórias na carreira, ultrapassando a Ayrton Senna o nosso mito e se isolando como o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton teve problemas no motor, abandonou a prova. O brasileiro Felipe Massa também não completou o circuito por causa de um defeito no câmbio. Felipe Nasser conseguiu pontuar, porque chegou na 10ª posição. É isso, foi a última, ganhou um ponto, foi exatamente a última posição que pontua. Está aí o Felipe Massa deixando a corrida, ele que teve uma batida na saída dos boxes, com o Huckenberg, que inclusive foi punido na própria corrida e punido com três posições no grid da próxima semana, que já é no Japão, a 14ª etapa. É uma corrida relativamente tranquila para o Vettel, só não foi mais tranquila porque ele largou na pole e foi até o final, está aí ganhando a corrida. Ele só não foi mais tranquila para ele porque tiveram dois safety cars, né? Então, assim, uma pela batida do Huckenberg com o Massa, né? E a segunda, porque entrou, o que o cidadão foi fazer dentro da pista? Teve um cara que entrou na pista. A gente acha que é só no futebol que acontecem as coisas. Mas não é só no futebol de gente que entra no campo, não. Teve um maluco que entrou na pista de Fórmula 1. E entra na pista de Fórmula 1. Mas não é louco, né? Porque um rastão de um carro daquele, um vento do carro daquele, já derruba o cara. É verdade. Enfim, por esses dois, pela batida do Massa e pela entrada desse louco lá na pista de Singapura, a corrida teve o safety car interrompendo a corrida. E aí os carros sempre se aproximam um pouco. Mas mesmo com essa aproximação, na relargada do safety car, o Vettel conseguiu permanecer na frente. E aí não foi uma boa corrida para o Hamilton, que de fato acabou não pontuando. E viu a distância diminuir um pouco. Porque o Rosberg, apesar de não ter conseguido chegar ao pódio, ele diminuiu para 41 pontos a diferença para o Lewis Hamilton. A gente já vai ver a classificação. E aí o que você falou sobre o Sebastian Vettel? 42 vitórias. Ultrapassou o nosso Ayrton Senna. Legal que o Vettel subiu de Patamara a Ferrari, né? Que há muito tempo a Ferrari não conquistava as vitórias. Lamentavelmente. Falou muito cedo, né? E a Ferrari que ano passado não ganhou nenhuma corrida, esse ano tinha uma meta de ganhar de duas a três etapas. E já conseguiu. Já alcançou essa meta com o Vettel. Quem sabe ele dobra a meta aí, né? Com certeza. Já alcançou a meta, de repente dobra a meta. Mas dessa vez tinha a meta de verdade. Então, já alcançou o mínimo que eles queriam nessa temporada. Pelo menos o Vettel já conseguiu alcançar, mostrando que está dando o máximo dele, ele tirando o máximo que ele pode tirar do carro. Depois do Vettel, que agora é o terceiro da história em número de vitórias, com 42, temos o Alan Proust, que foi da época do Ayrton Senna, o grande rival do Senna, com 51 vitórias. E, obviamente, Mikael Schmacken com 91 vitórias. E aí vai ficar difícil bater. É, complicado. Mesmo para o Vettel, ainda novo, com alguns anos de corrida aí, ele pode até passar o Proust. Com 10 corridas vencidas, ele já ultrapassa o Proust, mas para chegar no Schmacken está difícil. Essa tranquilidade do Schmacken foi também pela época que ele conseguiu um carro muito melhor. O carro era muito bom e os concorrentes também não eram... A época do Senna, os concorrentes eram... É isso aí. Enquanto a gente vai falando, vamos ver a classificação, depois da etapa de Singapura, vamos ver como é que está a classificação dos pilotos. Já está aí na sua tela, o Lewis Hamilton com 252, não pontuou nessa corrida. Rosberg encostou um pouquinho, com 211 agora. Sebastian Vettel, que também deu uma subida pela vitória, com 203, ele está agora a 49 pontos de distância. Por um milagre, de repente, ele alcança o Lewis Hamilton, né, rapaz? Mas ainda está difícil. Kimi Raikkonen com 107, Walter Bottas com 101. E aí a importância do Massa, quer dizer, a dificuldade do Massa não ter pontuado e ter abandonado a corrida, porque ele não pontuou e foi passado pelo Kimi e pelo Bottas. Lá aí no Mundial de Construtores, tem a Mercedes sempre disparado, na frente, 463, Ferrari 310, Williams 198 e a Red Bull Racing com 139. E aí, fechando o quinto lugar, Force India com 69 pontos no Mundial de Fórmula 1 desse ano. Semana que vem já tem corrida, a etapa é no circuito do Japão. E terça-feira que vem, certamente, você já estará vendo aqui o que aconteceu nessa corrida. No próximo bloco, tem entrevista aqui no estúdio. Nós recebemos os vencedores da corrida e caminhada. Você, Cristão. Sai daí, porque o intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. A gente volta já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL